Olá, boa tarde. Uma vez que se aproxima o concurso Miss Benguela 2014, o Bola Bola decidiu ter uma pequena conversinha com aquelas que são as candidatas. Olá, boa tarde. Sou Hermelinda Chilulo, tenho 19 anos de idade, vivo no Lubito. Estou a seguir ciências religiosas no ICRA. Estou a fazer essa segunda classe. O que significa para ti ser Miss? Ser Miss para mim significa ser uma senhorita, ser alguém bem comportada, estar sempre bem apresentada. A decisão de se candidatar ao concurso foi escolha própria ou foi algo que foi se incentivando por parte dos amigos e familiares? Foi uma escolha própria, que aí também os meus familiares me incentivaram, mas tudo o mesmo para ti. O mesmo para ti. O mesmo para ti, o mesmo bem atrevido. E quais são os seus objetivos? O que é que tu pretendes alcançar, ao participar, então, neste concurso? É que as minhas colegas me veem como alguém muito importante e alguém que está mesmo lá para participar e não está a arrancar problemas com elas. E o segundo é levar a coroa para casa, alcançar a coroa e ser a Miss mesmo. E por que acha que nós, nós, eu e o pessoal do casal deveríamos votar em si? É porque eu sou uma jovem bem educada, não gosto de confusão, sou bonita, tenho um corpo para ser a Miss e acho que é o normal. Sou inteligente também. Quem é o atual ou o atual presidente do Comitê Miss Angola? Atual presidente do Comitê Miss Angola? Sim, Miss Angola e não Benguela. Uau! Ana Paula dos Santos? Uau! I'm on top of the world, I'm on top of the world, yeah. Waiting on this for a while now. Paying my dues till the dirt. I've been waiting to... Tchau, tchau.